Olá! Hoje nós iremos mostrar o DVD Player de 12 jogos da Tectoy. Olha só pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo bem dinâmico. Essa daqui é a parte da frente. Essa daqui é a parte de trás. Lateral de cima, lateral de baixo, lateral da esquerda e lateral da direita. Agora nós iremos abrir a caixa e conhecer tudo que vem dentro dessa caixa. Aqui é a caixa aberta. Retiramos aqui o DVD de dentro da caixa e o seu suporte. Antes de eu mostrar o DVD para vocês, eu vou mostrar para vocês o que vem dentro da caixa. Essa daqui é a fonte. Aqui é um isqueiro para carro. Aqui é um cabo AV. Aqui é o controle remoto do DVD Player. E por fim, o controle de quatro botões do DVD Player. Bem simples, bem bonitinho. Parecendo um boomerang. Lembra muito o controle do Zeebo. Aquela edição ele vai com pilhas. Pilhas palitos. O direcional é um pouquinho meio diferente. Por causa que aqui em cima é meio alto. Aí parece que está meio torto, mas ele não está torto. E os botões bem simples de se manusear. Também acende um LED aqui no meio. E agora a gente vai mostrar o DVD. Ah, eu já ia esquecendo. Esse aqui é um suporte para você colocar o DVD Player no carro. Essa aqui é uma edição feita especialmente para automotivos. Retiramos o DVD do plástico. Aqui vem um manualzinho. Um manualzinho bem simples. Não tem muita teoria. Um DVD não tem muitos cabos. Nem muita coisa para fazer. É bem simples. É bem informativo. O manual está escrito aqui em português. Não tem teoria nenhuma. É apenas uma folha mesmo imprimindo com todas as informações aqui. Inclusive do controle remoto aqui. A base de como ele fica. Então agora eu vou mostrar para vocês o DVD Player. A parte visual. E vou mostrar ele funcionando junto com os 12 jogos. Bom pessoal. Olhando aqui de frente. Aqui é uma das partes da lateral que você abre. Aí você abre ele aqui. E aqui é onde você coloca o DVD para você reproduzir dentro do seu carro mesmo. Isso aqui era para você colocar no carro e ir assistindo. E também tem entrada para videogame. Mas o interessante é que aqui desse outro lado você ligava. Vamos ligar aqui. Ligamos. Vamos ver. Ó. Ó. Esse logo aqui era o antigo logo que a Tectoy trabalhava. Eu não conseguia as informações exatas sobre a data de lançamento desse acessório. Mas pelo que eu vi nos sites na internet foi no ano de 2010. E não existe só esse modelo. Existem vários modelos. E a Tectoy também lançou DVD Kids. DVDs portáteis direcionados ao público infantil. Pessoal. Olha só que legal. Liguei ele aqui no DVD player. Eu estou utilizando aqui três pilhas palitos. Que é o que ele pede. O controle ligar. Liga na chavinha aqui embaixo. Ele vem parafusado. Um parafusinho só. Usei uma chave de fenda e tal. E aí para você colocar no modo videogame não é só conectar. Você vem aqui. Você vai apertar o botão mod. Tá? E aí ele vai mandar para você pressionar para os lados. Aí você pressiona para o lado. Pronto. Você já pode selecionar os doze joguinhos. Bora lá testar alguns jogos. Agora a gente vai fazer uma gameplay bem legal. Então vamos lá. Mix doze games em um clássicos. Aqui no controlezinho. Ainda está sem a tampinha que eu tirei ali. E a gente entra aqui. Apertou o botão A. E aí tem doze joguinhos. Ship Hunter. Mountain Tank. Tablet. Ultra Bomber. Vamos começar por esse aqui. Esse Ultra Bomber aqui é como se fosse um Bomberman. Já comecei a morrer. Vamos aumentar o volume aqui. Joguinho bem simples. É mais para você distrair a criançada no carro. Porque esse DVD player foi feito para carros. A Tectoy estava com essa proposta lá em 2010. Por isso que eles usavam esse logo aqui. Tá gente? Cadê? Opa. E eu não sei se esse foi um jogo portado de celular e Java. Se esse jogo foi lançado para algum console. Se você souber mais informações sobre esse Bomberman. Deixa aqui no comentário que eu vou fixar seu comentário no topo. Aqui, agora, a gente vai fazer um outro teste de um outro jogo. O nome do jogo é Jungle Boy. Menino da Floresta. Eu curti bastante esse jogo. Achei ele bem retrô. Eu, sinceramente, não conhecia. Não sei se ele lançou para algum celular. Se ele é algum jogo de algum outro console. Nem sei se ele é de Masters. Uou! Nem sei se ele é de Master System. Mas é um joguinho bem legal. O menininho que ele está com alguma coisa ali. Opa! Morri. Caramba, borracha. Não dá nada. E a gente pula aqui. É um joguinho plataforma bem simples. Esse aqui, acho que dos 12, é um dos mais legais. Esse é o Bomberman. Porque eu também sou meio desconfiado de falar de Bomberman. Porque Bomberman é um dos meus jogos preferidos. E é um jogo bem simples de plataforma. Então, vamos lá para as considerações finais. Bom, galerinha. Chegamos aqui às considerações finais. O colecionador. Onde você comprou esse DVD? Eu comprei na Bibi do Bibi Bazar. Olha só. O link da loja dela está na descrição. E é claro, um pouco mais agora sobre as curiosidades desse DVD. Foram lançados vários modelos de DVD player. Esse é o DVD, é o DVT-T6000. Mas existem outras variações, inclusive, para o mercado infantil. Porque a Tectoy lançou uns DVDs desse com uma pegada na temática infantil. A Tectoy viu que naquela época, lá do ano meados de 2010, o DVD, principalmente o DVD pirata, estava se popularizando. E eles não deixaram esse mercado escapar. Então, eles lançaram aparelhos de DVD. E esse aqui é um portátil que você leva no seu carro. E vem aqui com o Plug Play da Tectoy, com 12 joguinhos bem simples. Para você interter a criançada dentro do carro. E aí? Você gostou? Achou legal? Bom, se você... E detalhe. Dá para você colocar aqui uns outros videogames e jogar por essa telinha. Além de você assistir o DVD, dá para você jogar um videogame aqui. E se você curte videogame com telinha LCD, não deixa de assistir os meus últimos vídeos que eu mostrei. O Nintendo Wii, o Xbox, o Play. Videogames com telinha LCD. Agora eu quero saber de você. O que você acha dessa proposta? DVD player, mobile, para você levar dentro do carro. Foi uma ótima jogada da Tectoy? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Eu ia falar Mega Black. O passado é agora. DVD player, o passado é agora. Alô, Tectoy!